997.com.br, Vitória Oliveira está chegando com as informações. Bom dia, Vitória. Bom dia, Renata. Bom dia para quem acompanha aí o Manhã Cidade. Nos destaques do site de hoje, eu começo falando que o Senado Federal vai analisar hoje o projeto de lei que prevê a volta do imposto de importação para compras no exterior de até 50 dólares, cerca de 250 reais, por pessoas físicas. A proposta estipula aí uma lei cota de 20% sobre o valor desses produtos. E se aprovado no Senado, agora vai para a sanção do Presidente da República. O projeto atinge aí as vendas de sites estrangeiros, como os asiáticos. Além dos 20% de imposto sobre a importação, será pago também um acréscimo de 17% no SMS. A isenção anterior vinha aí desagradando os varejistas brasileiros que se queixavam da concorrência desequilibrada com os produtos importados em sites estrangeiros. A Receita já defendeu manter a isenção para compras até esse valor, já que existe hoje o programa Remessa Conforme. Nos últimos anos, a Receita vinha alegando que os varejistas usavam a brecha aí para vender para o Brasil sem esse imposto. A lei já permite que essa remessa de pessoa física para pessoa física com isenção de produtos de até 50 dólares. E o Ministério da Fazenda afirmou também que as empresas vinham mudando produtos como se fossem pessoas físicas. E segundo os parlamentares, essa medida é necessária para igualar os sites estrangeiros ao varejo nacional. Também é destaque, lá no nosso site, cidade997.com.br, que a Câmara dos Deputados aprovou com urgência aí o projeto de lei que cria o Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Violência contra a Mulher. Segundo o levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, estima-se que 10,6 mil mulheres no Brasil foram vítimas de feminicídio entre 2015 e 2023. Só no ano passado, aí, mais de 1 milhão e 400 mil mulheres foram mortas por motivação relacionada à sua condição de ser mulher. O projeto também prevê aí a criação de um cadastro com o nome de todas as pessoas já condenadas por violência contra a mulher, com a sentença transitada e julgada. Ou seja, não haja aí mais possibilidade de recursos contra a decisão. Com a urgência aprovada, o texto pode ser levado agora à votação no plenário, em qualquer momento, sem precisar passar por nenhuma comissão parlamentar da Casa. Se aprovado, ainda precisa aí ser analisado pelo Senado, antes de ir para a sanção presidencial. Ainda também destaque, lá no nosso site, que hoje a Polícia Civil emitiu uma nota informando a respeito de uma denúncia sobre o sequestro e cárcere privado, além de roubo de veículo a um dono de uma livraria aqui em Caruaru, localizada ali no centro da cidade. Segundo a polícia, três pessoas portando armas de fogo entraram em uma propriedade particular, roubaram valores em dinheiro, objetos pessoais e dois veículos. Além disso, o proprietário e dono da livraria, um homem de 62 anos, foi levado como refém e posteriormente liberado. O carro foi achado aí, no bairro Nova Caruaru. E ainda de acordo com a polícia, um inquérito policial foi instaurado e maiores informações serão repassadas após a conclusão da investigação. É isso, Renata. E lembrando que ele foi achado com vida, aí pelos policiais, e o veículo foi achado lá no bairro Nova Caruaru. É isso, Renata. Eu convido você e quem nos acompanha para continuar ligados no nosso site, cidade997.com.br, que está sempre muito bem atualizado com as principais informações. Volto com você. Obrigada, Vitória. Que bom que deu, né? O susto foi grande, mas deu tudo certo. 10 horas e 40 minutos. Vamos lá no Atacadão, do bairro Petrópolis. Patriota Júnior está por aí, ao vivo. Hoje é quarta-feira.